É isso aí pessoal, estamos chegando aqui na cidade de Porto Real do Colégio, vindo de próprio ar e fazendo aqui um passeio aqui, notando a cheia do São Francisco, aqui na cidade de Porto Real do Colégio, Alagoas, aqui no Baixo São Francisco, Alagoano, como vocês estão vendo aí, cidade de Porto Real do Colégio, pousada canoa aí ó, que vocês estão vendo, bela e linda cidade de Porto Real do Colégio aí, para todos nós aí, tá vendo? Porto Real do Colégio, a nova orla da cidade aí, como vocês estão vendo aí, né? A garotada tomando banho aí, que saudade me dá, né, daquele tempo de enchentes. O Rio tá passando aí por uma pequena enchente aí, né, onde as águas estão sendo soltas, né, lá na cidade de Canidé do São Francisco e Piranhas, Alagoas, estamos aqui no Baixo São Francisco, Alagoas, chegando aqui no Porto, né, no Porto das Lanchas aqui, em Colégio, Colégio que antigamente se chamava Urubu Mirim, né, é ali a cidade de Porto Real do Colégio. Aqui é a orla, viu pessoal? Uma orla muito bonita, muito atrativa, para todos nós, né, todos nós ribeirinhos, turistas nordestinos, tá bom? Então é isso aí pessoal, esse é o barulho do motor da lancha aí, que está fazendo aí, tá bom? Então, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário pessoal aí no canal, tá bom? Para indicar que o vídeo é bom, para nós trazer mais vídeos para, aqui para o nosso canal, ó. E lá no fundo, a cidade de Propriá, tá bom? Valeu a todos, pessoal.